Os cinco erros, os principais erros, né? Existem mais, é óbvio que existem mais, mas são os principais erros cometidos na educação física. Atendimento pífio! Esse é o segundo erro. Cheguei! Tudo bom? Prazer? Beleza? Prazer! Qual o teu objetivo? Emagrecimento. Emagrecimento. Vamos aquecer na esteirinha ali até montar teu treininho? Vai lá. Beleza. Opa! Tudo bom? Bem. Qual o teu objetivo? Saúde. Saúde. Vamos aquecer na esteirinha até montar teu treininho? Vai dizer que isso não acontece, galera. Isso é atendimento pífio. Você precisa conhecer o aluno e atender ele conforme esse conhecimento. Conhecer as disfunções, conhecer histórico. Tem que conhecer. Esse é o objetivo. E não simplesmente atender todo mundo da mesma maneira. Eu vou testar o ombro dele. Se ele tem um ombro que tem uma boa rotação ou não. Tem lesão, dores em algum lugar? Não. A rotação externa do ombro ali, ó. Cabeça toca a parede, rotação externa dos ombros, punho e dedos tocando a parede. Pode ser assim. E eu quero que tu tente encostar agora toda a parte do antebraço e braço na parede. E eu quero analisar. Faz isso três vezes. Mais uma. Então, beleza. Ele tá... Vamos ver. Cabeça toca a parede? Toca. Ok. Rotação externa dos ombros? Teve dificuldade. Bota aqui. Teve dificuldade. Faz a tua linguagem. Não tem uma regra. Não é que nem FMS. Relaxa, velho. Simplifica. Teve dificuldade. Tá bom. Esse que eu tô circulando são as predominâncias principais do método. Empurrar horizontal, empurrar vertical, joelho bi, quadril bi e puxar vertical. Por que que eles são especiais? Porque eles são principais. Se o meu aluno é forte nesse cinco aqui, os restantes, os demais, ficam mais fáceis. Então, eu vou botar o quadril pra fora. Aqui. Pode ser bi, pode ser uni, enfim. Pro aluno entender que o quadril tem que estar com os glúteos contraídos. Um. Dois. Pode ser bi, enfim. Os dois aqui. Pra ele ter um supino seguro, sem risco de lesão, ele tem que ter um glúteo bem firme, ele tem que ter uma escápula bem firme. Porque justamente o rolo entra na fase pra ele prender, fazer a escápula. O supino banco tá no sistema pra ele aprender a contrair os glúteos. Aí, beleza. Só agora que entra o banco. Normal que você aplica todo dia. Eu conto com a tua presença amanhã, além de ir pro próximo nível, antes ou depois, não sei, eu vou te ensinar um programa de emagrecimento. Eu vou te ensinar como se posicionar, como ganhar dinheiro. Esse é o ponto. Fechou? Valeu.